E por falar em corrida, Goiânia recebe o brasileiro de moto velocidade nesse fim de semana. E ó, tá cheio de fera aqui na capital, fora e dentro da pista. Se assim, paradinhas, elas já chamam a atenção, na pista roubam a cena e a galera tá na ativa no Autódromo de Goiânia, que depois de ter recebido a terceira etapa, recede neste final de semana da sexta e antepenúltima etapa do brasileiro de moto velocidade. Brasileiro, entre aspas. Pra se ter uma ideia, o líder do campeonato é francês, Mathieu Lucianat, seguido pelo argentino Diego Pierluigi e pelo português Miguel Praia. Mathieu ganhou quatro das cinco corridas, só não venceu em Goiânia, onde foi vice. Nessa etapa vamos usar de estratégia, claro, porque o título tá perto. E agora tu trabalhando bastante com a moto porque vai ser muito quente pra corrida e tem que achar as coisas que vão fazer a diferença. E pra ajudar, olha quem é o dono e chefe da equipe do francês, Alexandre Barros, considerado o maior nome da moto velocidade brasileira em todos os tempos. Foram 21 anos disputando o Mundial de Moto Velocidade, 17 deles na categoria principal, 7 vitórias, essa bagagem toda. Você traz também pra sua equipe agora, pra, claro, ajudar os pilotos no campeonato, né Alexandre? Também, é muito eficiente o que a gente faz aqui, a gente faz um trabalho principalmente com os meninos, né? A gente tem a categoria principal, que você já trabalha com piloto experiente, como é o caso do Mathieu, que é o campeão do ano passado. A gente importa o piloto, na verdade, né? A ideia é que mais garotos, mais meninos brasileiros possam fazer mais parte do campeonato. E é bacana ver o campeonato brasileiro hoje valorizado também, com muitos pilotos de fora, essa competitividade toda? Também, o campeonato, cada vez mais, vem entrando mais garotado na categoria, claro que a gente precisa fomentar mais, mas isso é um processo de mudança que leva, às vezes, um ciclo, né, pra poder mudar. A gente tá aqui no Autódromo Reformado de Goiânia, que foi a capital da moto velocidade mundial em 87, 88, 89. Você tava começando nessa época e já correu aqui em Goiânia? Já, eu fiz a primeira escolha em Goiânia, foi 88, com o piloto convidado na 250, que era a Moto 2 hoje, né? E aí eu fiz 89, o Mundial de 250, terminei em décimo aqui. Então, dos três anos que teve o Mundial em Goiânia, eu participei de dois aqui. A motosquisa ainda tem muito espaço no Brasil. E temos espaço também pra criar, em breve, um campeão mundial, se Deus quiser. Muito obrigado, então, Alexandre Barsi. A gente vai estar acompanhando aqui no Globo Esporte. Você vai saber tudo sobre esse GP de moto velocidade aqui em Goiânia. A gente vai saber tudo sobre esse GP de moto velocidade aqui em Goiânia.